Galera, velhos tempos aqui de volta, e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox E hoje galera, como o Natal está chegando, estamos em Novembro e Natal já é em Dezembro Eu vou jogar o meu primeiro mapa de Natal aqui no Roblox, e como é que é? É o simulador de Papai Noel, e qual o objetivo desse mapa? Aqui no mapa tem um monte de doces, esses docinhos aqui que são de Natal, sabe? Essas bengalas de doce Então, o nosso objetivo é pegar o máximo de doces que a gente conseguir pegar E de acordo com o que a gente vai pegando esses doces, a gente vai ficando mais forte e maior Então vamos ficar um Papai Noel gigante, será que a gente consegue galera? No caso, eu tenho oito doces aqui, que eu estava jogando e consegui pegar, e vou tentar pegar mais Então galera, se vocês estão curiosos, deixa logo o seu like, que é muito importante para as notificações chegarem sem atrasar E também comenta aí nos comentários Papai Noel, beleza? Papai Noel E vamos lá galera, pegar vários doces, que eu preciso ficar forte para distribuir presentes aí Ho ho ho, vamos lá, Feliz Natal Oito doces, aí a gente pega e tipo, o número parece que é ó Onze, opa, bora lá onze, bora ficar mais forte velhote, bora ficar Papai Noel precisa de força, de muito fôlego para distribuir presentes 15 já, 15, vamos andar aqui ó, tá frio Olha o tamanho daquela árvore de Natal gigante, vamos ver aqui Ó, e tá caindo doce do céu, o que que é isso? Ah tá, eu pulei aqui Vamos lá, tem um Papai Noel gigante aí, um jogador que conseguiu muitos doces galera E vamos lá, mais, quanto? Dezessete Olha o tamanho daquele ali galera, olha esse aqui Olha o tamanho dele, olha o tamanho desse Papai Noel, desse jogador Olha o tamanho, ixi, é muito grande, corre Corre, corre, mais doces, mais doces, já tô com vinte E agora, vinte e três Vinte e seis Se eu subir nessa ladeira aqui de neve, o que que acontece? Vamos lá, deixa eu subir Uhul, sobe Papai Noel, sobe Vamos depois descer na ladeira Aqui, nossa, será que é tipo um escorregador de neve? Uhul Pra cá tem doce, será escondido? Olha o tamanho daquele ali gigante Olha o tamanho daquele ali gigante Corre, corre Ai, Papai Noel gigante tá chegando Será que eu tô crescendo também? Será que eu tô crescendo ou não? Já tô com trinta e um doces De Papai Noel Vamos, vamos lá, corre, corre Preciso de mais doces pra ficar mais forte Uhul Pula aqui, ó, mais um Trinta e três Trinta e três, e agora? Tantararã Trinta e quatro Temos que contam um Temos que contam mais Depende de quantos doces você pega E qual que você pega também, né? Trinta e quatro E agora? Trinta e sete Olha, isso aqui contou como três Depende muito Eu já tô crescendo, tô ficando grande Tô ficando Papai Noel gigante Pega mais, opa Vamos lá, vamos lá Pegando e correndo Eu acho que quanto maior você fica Mais, depois, mais lento Porque eu vi o Papai Noel gigante Ele tava muito lento, galera Os pequenininhos correm mais Aqui, caiu uma aqui, caiu uma aqui Peguei Quarenta e cinco Será que eu consigo escalar essa Essa árvore de Natal gigante? Ah, não dá Ixi, tem um monte de gente aqui Olha o tamanho desse Papai Noel, galera Gigante Aqui embaixo da árvore de Natal tem muitos doces Vamos pegar Quarenta e seis Acho que eu já tô ficando Grande, né? Tô vendo uns menores que eu Vamos ver se Quarenta e sete Cinquenta Vamos Uhul Vai, Papai Noel Você consegue E tipo, galera Depois Parece que aqui vocês podem batalhar Tipo O maior vence o menor Bora ver se Esse aqui tá do meu tamanho, né? Que que é? Sai Ah, ele tá com cento e treze Eu só tô com cinquenta e um Sai Sai Não Ele tá com cento e treze Doces Só porque eu tô com cinquenta e quatro Não, não Eu não quero Corre, corre Olha, ele tá vindo atrás de mim Sai Eu quero ser um Papai Noel feliz Sem brigar com ninguém Deixa eu só pegar meus doces em paz Tô pegando aqui Depois eu vou passar dele Ele tá com cento e Que que é isso? Ele tá ganhando doces Como que ele tá ganhando tanto assim? Não tô entendendo Ele tá com cento e pouco Eu vou pegar aqui, ó Sessenta e um Ixi Sai Ele tá vindo atrás de mim Por quê? Não tô entendendo Vou pegar mais aqui Sessenta e dois Só que eu corro mais que ele Hihi Não me pega Não me pega Lá, 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 lá E eu estou pegando mais doces E vou depois Passar dois cem Vamos passar dois cem Ele ainda tá me seguindo aqui Que que ele quer? Que que esse Papai Noel quer aqui? Não tô entendendo o que que ele quer Vamos pegar mais Setenta Ih, ih, ih Sai daqui Sai, seu Papai Noel O que que você quer aqui comigo? Não tô entendendo Vamos, pega mais Pega mais Ih Ah, ele não Eu acho que ele pensou que ele tava correndo atrás de mim Mas não Bora ver Eu tô pegando doce dele Pode pegar doce dele? Me dá meu doce Me dá doce Eu quero doce Eu tô pegando doce dele, galera Olha que engraçado Eu tô pegando doce dele Pode pegar doce Do outro Eu não sabia Ih, ih Tô pegando doce dele Eu tô cheio de doce Eu tô com cento e dezessete Ih, ih Sai Ha, ha, ha Volta Eu quero doce Volta Agora eu vou pegar doce dele Tô pegando aqui, ó Tipo, quando você clica no outro Pega mais doce Eu já tô com cento Uhul Bora Galera, eu vou ganhar dele Eu vou ganhar dele Bora Ah, ele tava correndo atrás de mim Agora tu não vai mais correr Vem, volta aqui Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou Volta 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 Eu tô correndo, galera Atrás Uhul Vem cá Vem cá Uou Olha esse gigante Olha esse gigante aqui Sai, gigante Não se meta Vamos pegar aqui Esse aqui, ó Vai Está tendo batalha de Papai Noel aqui No meio do jogo Vamos batalha de Papai Noel Ixi Cadê? Eu perdi Não era aquele Bora, batalha de Papai Noel Vai Ho, ho, ho 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 Vou batalhar de Papai Noel amigável Volte aqui Você não vai perder Agora eu vou ganhar dele Eu vou ganhar dele Eu vou ganhar Eu tava ganhando Eu tava ganhando Ho, ho, ho Ho, ho, ho Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Cadê, cadê, ganhei, perdi Foi empate, ele também perdeu Ele também perdeu, galera Galera, olha como é que eu já tô, galera Tô com 748 doces E eu já estou bem grande Olha o meu tamanho comparado com alguns Bora ver, será que vai ter batalha de Papai Noel Gigantes? Vamos, vamos lutar Papai Noel Gigante aqui, não foge pra luta não Bora, esse aqui é maior que eu, mas eu consigo Bora ver se eu consigo Bora ver se eu consigo, galera Vem, Papai Noel Ele não quer, vem, bora Bora batalhar Tá, ele não quer, bora ver os outros aqui Ó, já tô ficando um pouquinho mais lento Papai Noel, olha a cara dele, galera De malvado, Papai Noel malvado Que que é isso? Bora, bora Ha 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 Eu sou, eu sou Bora ver se eu tenho chance Se eu tenho chance, volta aqui, Papai Noel Volta aqui Eu vou derrotar Será que eu vou derrotar o Papai Noel malvado? Será? Será que eu vou derrotar o Papai Noel malvado? Sim ou não? Sim ou não? Uhul Opa, esse daqui Esse daqui, galera Esse daqui Tá querendo batalhar com o Papai Noel malvado? Bora Cadê? Cadê ele? Tá ali, tá ali Vem Bora Vem cá, Papai Noel Bora Uhul Tataram Vamos Uou Uou Vai Bora Tá tendo batalha de Papai Noel malvado aqui Esse Papai Noel malvado Ele não pode Ele tá fugindo Ele tá fugindo Bora ver se aqui Ah, eles fogem, galera Eu tô com quase mil de doces E os Papai Noel sempre fogem Mas tudo bem Vamos lá Volte aqui, Papai Noel Aqui Esse Papai Noel malvado Ele quis Me bater Você não vai fugir Você não vai fugir Tataram E Nossa, olha o tamanho desse Opa Ah, é? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, Papai Noel? Vem Eu vou chegar Chegar mil doces, galera Chegar mil doces Uhul Mil Nossa, galera Cheguei a mil doces Olha que legal Já tô bem grande, ó Virou um Papai Noel gigante Praticamente Muito legal esse jogo, galera Muito divertido Olha aí, tipo O começo Eu comecei bem pequenininho E olha o tamanho Que eu já tô A gente pensa que não cresce, né? Mas, tipo Comparado a esses daqui Já tão bem Olha aí, ó Já tô maior que esse Opa Opa Vamos ver Será que esse Papai Noel tem chance? Vamos ver Tataram Ih Olha isso Vamos lá, galera Vem aqui Tataram Olha o tamanho daquele ali, galera Olha o tamanho daquele ali Já tão bem grandes, ó Tá tendo batalha de Papai Noel Lá no meio Do Da parte É De neve Eu vou entrar nessa batalha também Dos Papais Noel gigantes Só que eu não sou tão gigante assim Vai Papai Noel gigante Esse aqui Uhul Destrói o Papai Noel Cadê? Olha ele tá lá em cima Agora esse aqui Esse outro gigante Vamos Vamos batalhar com o Papai Noel gigante Volta aqui Volta aqui Vamos Papai Noel gigante Você não vai fugir Aqui Tataram Não Uhul Não, sou o Papai Noel da paz, galera Sou bonzinho Papai Noel Bem bonzinho Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse jogo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau